O que? Eu li isso, meu irmão. Já sei. Eu esqueci todos os vídeos que eu li. June. O que é June? Oi, gente. Eu sou a Isabela. Esse é mais um vídeo do canal LeriBella. E hoje a gente vai ter um vídeo um pouco diferente. Eu vou ter a participação da minha mãe, que não tá aqui agora, porque eu estou gravando a introdução e depois ela vai chegar. A gente vai gravar um desafio pela primeira vez aqui no canal, que é o desafio da primeira frase, que é um desafio meio antigo aí no YouTube, no Booktube, mas que eu acho muito divertido. E eu já fiz brincando assim, quando eu nem gravava vídeo ainda, mas resolvi fazer pra valer. Tô com um pouco de medo, tô com medo de falhar muito, de ser uma vergonha, de errar tudo e ser um vexame aqui. Mas vamos lá. Esse desafio funciona assim. Minha mãe vai escolher alguns livros aqui, obviamente, sem eu saber, entre os que eu já li, é claro. E ela vai falar a primeira frase do livro. E eu vou tentar adivinhar qual é o livro só a partir dessa primeira frase. Mas assim, quando tiver prólogo, a ideia é que ela pule o prólogo e leia o primeiro capítulo. E se você gosta de conteúdo sobre livros, de resenhas, vlogs, tags e desafios, me segue aí no canal, se inscreve, pra você receber os vídeos, que toda semana vai ter um vídeo diferente por aqui. E espero que vocês gostem, se divirtam. Se quiserem tentar adivinhar também, eu só vou mostrar o livro no final, quando eu adivinhar ou não. Porque aí vocês tentam adivinhar junto comigo. Então eu vou chamar minha mãe aqui, pra gente começar o vídeo. Mas ela não vai aparecer, ela só vai ficar ali de fundo, só a voz. Oi! Então vamos começar esse desafio, não é? Eu também estou animada pra fazer esse desafio com você. Vamos lá. Tô tentando pegar minúcia aqui. Tentando entender como é o livro, se é capa dura, se não é capa. Não é capa dura. Não é mãe. Só dessa dica. Sei que não sou um garoto de 10 anos comum. Quer dizer, é claro que faço coisas comuns. Tomo sorvete, ando de bicicleta, jogo bola. Já sabe? Eu li. Tenho certeza. Tava marcado como lido. Essas coisas me fazem ser comum, por dentro. Mas sei que as crianças comuns... Ai, peraí, você tá... Bom, não vou... Não vou ler mais. Eu tenho dois palpites. Ele tem 10 anos, meu Deus. Primeiro eu pensei em Percy Jackson, mas não é. Eu acho que não é. Eu acho que é extraordinário. Aí, garota! Ponto pra você! E a gente deu esse livro pra minha mãe. Só que eu peguei e botei na minha estante. Porque esse é um livro muito maravilhoso. Sobre um garoto que tem uma deformação na face. Eu tô tentando não olhar muito, porque senão eu vou ver os livros que você não pegou. Eu vou olhar pro livro. Ele tem uma deformação na face e é um livro muito lindo sobre superação e sobre ele indo pra escola e superando os medos. e assim como sua família também superando o medo dele enfrentar as crianças e passar por bullying. É um livro maravilhoso e com um filme. E eu não vou olhar pra câmera pra não ter nenhuma... Pronto. Vendas Olhos novamente. Vamos para o segundo livro. Ninguém foi a minha festa de aniversário de sete anos. Já sei. Começa assim? Já sei. Você colocou na hora o prólogo. Pulei o prólogo. É mais, é mais. Havia uma mesa arrumada com gelatinas e pavês. Um chapéu de festa ao lado de cada prato. E no meio, um bolo com sete velas. Em cima dele, um livro desenhado com glacê. Já sei, eu acho. Eu acho que eu tenho um dos meus livros favoritos. É Oceano no Fino do Caminho. Ponto, garota. Segundo acerto. Eu vou falar vendada, tá? Tá certo? Cabeça pra baixo. Esse é um dos meus livros favoritos. Que é um livro que fala sobre infância e... Tem aquele toque de Neil Gaiman que é meio sobrenatural, meio terror. E ao mesmo tempo aconchegante. Recomendo muito. Principalmente pra quem quer começar a ler Neil Gaiman. É uma ótima opção. Terceiro livro, estamos indo bem. Quer dizer, você está indo bem. Parece que estou em um sonho. Não, parece que eu estou em um filme. Um filme sem legendas. Não. Hã? Desde que eu entrei naquele túnel que nos leva ao avião. Foi como se um dublê tivesse tomado o meu corpo. E estivesse fazendo as cenas para mim. Ai, pera. Você está escolhendo os livros que nos inícios são muito sugestivos. Meu acento era ao lado de um menino. Que eu também estava indo fazer. Ela ia ser, ela ia ser. É eu fazer o meu filme 2, né? Isso, garota. Ah, você acerta tudo. Está ficando muito fácil isso. Você está escolhendo os livros que o início é muito sugestivo. Esse daí eu lembrei porque... Segura assim. A Fanny faz o intercâmbio pra... Eu nunca esqueci também porque ela faz o intercâmbio pra Brighton. E o início é ela indo pro intercâmbio. O livro faz parte da série Fazendo o Meu Filme da Paula Pimenta. Que é uma série brasileira muito legal. Jovem. Infanto e juvenil. Mas é muito divertido. E principalmente pra quem está começando a ler agora. Se quiserem presentear adolescente e tal. Eu recomendo essa série. Vamos para o quarto livro. Quando me dei conta pela primeira vez de que talvez fosse fictícia, meus dias úteis eram passados numa escola na região norte da cidade de Indianópolis chamada... Irrível. Ixi, Zela. Onde forças maiores que eu. Tão maiores que eu nem saberia por onde começar a identificá-las. Delimitavam meu almoço ao intervalo de tempo determinado entre 12, 30 e 13 e 14. Se essas forças tivessem optado por um horário diferente. Ou se meus colegas de mesa ajudaram a escrever o meu destino. Houve escolhido um assunto diferente para conversar naquele dia de setembro. Minha história teria tido um filme diferente. Você já leu o livro inteiro quase. Eu li uma. Peraí. Não faço a menor ideia. Você vai se surpreender. Tô triste. Vai ter que ler novamente. Cartarugas até lá embaixo. Não, não lembrava nunca. Eu não sei se tu vai ficar muito bom eu falando vendada não. Mas é porque eu tenho um estante de todos os lados. Se eu ficar sem a venda eu vou ver os livros que ela não pegou. Mas esse é um livro de John Green que eu gostei muito. Eu não sou muito fã dos livros dele geralmente. Só li um, mas eu não gostei muito. Eu acho que não sou muito meu estilo. Mas esse aqui é muito bom. Porque ele fala de toque e de ansiedade. São temas que eu gosto e me identifico. E é um livro muito bem escrito. E como ele tem toque ele sabe muito mais o que ele tá falando. Então foi um livro que me marcou. Mas eu não lembrava nunca. Não ia lembrar nunca. Foi esse início. Vamos para o quinto livro. Todas as manhãs entre as 7h30, 18h30 horas. Menos aos domingos. Fulano percorria de bicicleta o vilarejo de tal lugar. Resfolegando foliosamente. A porta de todas as casas e bangalôs. Parava para enfiar na caixa postal os jornais. Que os moradores haviam encomendado ao senhor fulano tal. Com os menores de tal. Cuja loja ficava na rua tal. Assim o coronel e a senhorita tal. Recebiam o detalhes. Tava boa. Ela acertou tudo. Agora eu não vou acertar nenhum. Em todas essas casas na verdade. Em todas as casas de tal lugar. Ele entregava as sextas-feiras. No exemplar da... Não posso dizer. Conhecido nas redondezas como simplesmente. Vou falar o nome do jornal. A Gazete. Jornal? Quem entrega o jornal? Oxe. Vou mostrar só para o pessoal. Eu tenho que falar. Eu tenho que ver. Eu tenho que falar alguma coisa. Quem é que ela não está? Pera aí. Eu tenho que chutar. Lembrando. Eu esqueci todas as vezes que eu li. Sei lá. Não faço a menor ideia. Chuta um. Eu estou pensando em alguma ficção científica. Mas não deve ser. Fica escolher bem escolher. É It. Não é It não. It começa com o George. Agatha Christie. Convite. Convite para homicídio. Convite para homicídio. Não vai falar. É muito personagem. É muito personagem. Nem eu lembrar pelo nome do... É Gazete. Eu ainda marquei. Eu li recentemente. Que merda. Que raiva. Estava ali né. Sim. Espertinha. Essa vez que eu tinha lido. Pegou o livro da minha mesa. June. Quem é June? Eu li recentemente esse livro de Agatha Christie. Que eu falei aqui. É muito legal. Ele tem uma história bem diferente. Porque as pessoas da cidade. São convidadas para esse homicídio. Que vai acontecer. E aí eles vão para essa casa. Para assistir. Porque acham que é uma brincadeira. Um jogo. E aí começa a acontecer. Um monte de coisa. Acontece uma morte. É muito bom. Como todos os Agatha Christie que eu já li. Até hoje. Então esse não ganhou ponto. Três acertos e dois erros. Vamos para o sexto livro. No dia 28 de fevereiro de 1815. O vigia de tal lugar. Avistou os três mastros do faraão. Meleiro proveniente de Esmirna. Triste em Nápoles. Como de praxe. Um piloto costeiro. Partiu imediatamente do porto. Passou rente ao castelo. E abordou a embarcação entre o cabo de Longion e a ilha de Rio. Como de praxe também não demorou para a plataforma do forte tal ficar apinhada de curiosos. Pois a chegada de um paquete é sempre um grande acontecimento em... Pode ser o Jorge Amado. E pode ser... Espera aí. Volta aí. Pode ser também o que eu estou pensando. Que tem nada a ver com o Jorge Amado. O Jorge Amado. O Jorge Amado. O Jorge Amado. Não, não. É o que eu estou pensando, eu acho. Vou chutar. Conje Monte Cristo. Isso. Ponto. Eee. É o meu livro favorito. Então. Quer dizer, é o meu livro. Também o livro é tão grosso. Tantas páginas. Tanto texto que... Eu lembro que ele começa com Dante no Barco. Então por isso que eu até falo Barco 1815. Sensacional. O melhor livro que eu já li. Eu considero. Porque é diferente de tudo. Ele tem vingança. Tem romance. Tem aventura. Tem amor. Tem traição. Tem... De tudo. Mas eu estou mostrando certo. Vamos para o sétimo livro. Fulana. Se eu disser o nome dela, já... Fulana voltava da escola para casa. Percorrer a primeira parte do caminho em companhia de Jorun. Sua colega de classe. Tinha conversado sobre robôs. Não. Considerava o cérebro humano um computador complicado. Fulana não estava bem certa se concordava com isso. O ser humano não seria algo mais que uma máquina? Eu comecei com a ideia muito certa aqui. Mas aí eu já não sei mais. Quando passava pelo supermercado, cada uma tomou seu rumo. Fulana morava no final de um bairro extenso, com belas casas. E tinha que andar quase o dobro para voltar da escola. Pera aí. Eu vou falar o que eu estou pensando. Se você ler muito, aí vai ficar injusto. Vai entregar. É o mundo de Sofia. Isso. Ponto, garota. Ponto. Que começa com ela ir pegar a carta do... Foi isso aí. Esse aqui eu li quando eu tinha uns 14 anos. Nossa. Não, 13. É muito tempo. Já está com 40. É, já tenho 45. Eu tinha uns 13 anos, 12 anos quando eu li. Eu fiquei encantada por filosofia por causa desse livro. E eu tenho que reler. Que eu não sei se minha opinião vai mudar, mas é um livro que vai meio que dar uma aula de filosofia, mas ao mesmo tempo que vai trazer a história dessa personagem, da ficção. E eu sei que muita gente gosta, muita gente odeia. Vamos lá. Esse é o oitavo. Aqui é o limite. Entre aspas. O soldado aponta com a arma uma linha amarela quase apagada no chão. Duas cercas de arame farpado se estendem paralelas à estrada de um lado, ao fundo de uma floresta do outro. Uma estrada longa, a vista não alcança. As cercas são novas, brilham como a prata de potose. Formam espirais, dão voltas em torno do ar, envolvendo-o de um modo lento e perigoso. Que? Cada cerca tem 5 metros de altura e 20 ou 30 centímetros de profundidade. É dona Maldice. Como? Dona Maldice. Isso, Balu! É o primeiro conto. Esse era um conto, não era? Minha amora usada. É umas pegadinhas. Umas pegadinhas pra ela. Ela pegou o livro que tava no quarto dela. Eu tô confusa aqui. Ah, aqui é o primeiro. A ver se você é boa mesmo, tá vendo? O primeiro conto que fala da floresta do Adeus, né? O mais novo livro do Tamaveira Júnior, do autor de Torturada. Acho que eu já falei muito dele, não preciso falar mais. Mas tem resenha, se vocês quiserem saber um pouco mais. É, essa aí foi esperta. Vamos para o nono. Fulana subiu precipitadamente a escada e tancou-se no quarto. Abre, menina! Ordenou fulana do lado de fora. E fulana encostou-se à parede e pôs-se em roeiras unhas. Seguindo com o olhar uma formiguinha que subia pelo batente da porta. Entre aspas. Se entrar aí nessa fresta, você morre. Fecha aspas. Sussurrou, soprando-a para o chão. Você pega outro livro, tá? Outra pegadinha. Minha mãe, por quê? Outra pegadinha. É ciranda de pedra. Ciranda de pedra. Ponto, garoto. Ela pegou outro livro que ela pegou emprestado. Eu ia falar, sei lá, Alice. Só que Alice não tá no quarto. Não fica no quarto. Eu também já falei recentemente. Ciranda de pedra. Tem uma resenha aqui. Eu tô achando fantástica. Uma história ao mesmo tempo triste, intrigante. Mas tô gostando sim. Ainda não cheguei nem no meio, pra dizer a verdade. É uma história sobre desenvolvimento, crescimento, amadurecimento. E é... Vídeo e Fagundestead. Não precisa falar muita coisa. Já tem resenha aqui também. Último livro. Décimo livro. Ah não, eu queria que eu acabasse. Décimo livro. Bota um bônus, que você vai pegar agora. Hum? Pega um agora, bônus. Depois. Vamos para o décimo. Enquanto você estiver tentando adivinhar, eu vou pegar o bônus. Sob a lua. Sob a lua. Num velho trapiche abandonado. As crianças dormem. Essa aí não tem um. Pronto, basta dizer só uma frase, né? Falou trapiche. Falou trapiche, todo mundo sabe qual é, gente. Adivinha aí comigo. Capitão. Quem não é? Capitão. Ai, ai, ai. Falou trapiche. Trapiche não tem como ser outra coisa. Mas esse livro aqui é clássico nacional, também não tem muito o que dizer. Espaço Salvador, na minha cidade, que já é uma coisa que... Já é um super bônus. Faz a gente ficar ainda mais interessado. E vai contar a história desses meninos de rua. E o seu dia a dia, pra sobreviver. E a gente vai ver o lado deles, da história. Sensacional. Agora eu estou esperando a minha mãe pegar o bônus. Peguei um aqui aleatoriamente. Não sei se você gostou. Minha mãe foi gente boa nesse vídeo. Se você quer mesmo ouvir a história toda, a primeira coisa que você deve querer saber é onde eu nasci e como que foi a porcaria da minha infância. E o que os meus pais faziam antes de eu nascer e tal. E essa, com perdão da palavra, merda toda, meio David Copperfield. Mas eu não estou afim de entrar nessa. Se você quer saber a verdade... No começo de conversa, isso tudo me enche o saco. É, revoltadinho. Depois os meus pais iam ter... Foi para, eu vou ficar muito. Ponto. É a parada no câmbio sem ter. Isso, ponto. O personagem é revoltado. É a memória. Não, é pela memória, porque eu não lembro. Eu lembro, é porque ele falando de infância merda, não sei o que lá. Revoltado, rebelde. Só pode ser esse aqui, que é o rebeldezinho da literatura. Agora eu vou tirar a venda dela, dar os parabéns pelos acertos. Ah, foi muito rápido. Foi boazinha. Para vocês verem que tem início de livros que marcam. Tchau, gente. Foi muito bom. Agora eu tenho que arrumar. Por exemplo, se minha mãe tivesse escolhido o Hobbit, eu seria acertada de cara também. Porque o Hobbit tem um dos inícios que mais marcou. O Oceano no Fim do Caminho também. Capitães da Areia. Tem vários livros cujo início é muito marcante. E outros a gente acerta por conta da história. Espero que vocês tenham tentado adivinhar também. Se vocês já adivinharam algum, me conta aí nesse comentário. Muito obrigada por ter assistido. Inscreve aí no canal se você gosta de vídeos assim, desse estilo sobre livros. Curte o vídeo se você gostou. Obrigada por estar aqui. Beijos e até a próxima.